Petrópolis é uma cidade difícil para a cultura urbana como um todo, por mais contraditório que isso seja, porque é uma cidade que tem um centro urbano planejado, foi o primeiro centro urbano planejado no Brasil, e é um centro que provoca encontros, que permite que a gente esteja sempre se esbarrando e tem várias praças que a gente pode estar nessas praças, enfim, se apropriar desse espaço, mas a cultura urbana ainda é mal vista. O grafite cresceu bastante nos últimos anos em Petrópolis, não só em Petrópolis, cresceu no mundo inteiro, então assim, essa visão do vandalismo versus arte, de ver que o grafite está agregando valor à cidade, ela foi ficando mais clara, mais lítida, e o grafite vem crescendo bastante em Petrópolis. Se eu for perguntar para cada uma dessas pessoas que está aqui, cada um tem uma resposta do que o grafite representa para ele. Para uns é só diversão, para outros é trabalho, para outros é uma forma de se expressar, para outros é protesto, para outros é... Enfim, o grafite é uma ferramenta de expressão muito individual. Bem, eu acho que o grafite procura expressar para a sociedade uma voz que uma parte da sociedade não tem. Eu acho que a raiz do negócio é essa daí, porque geralmente a periferia mesmo, onde começou o grafite, que são nos becos, nos guetos, ela não tem muita voz na sociedade. Eu acho que através do grafite essa parte da sociedade consegue ter essa voz. Hoje a minha maior preocupação com o grafite é trazer algum tipo de mensagem. Não somente levar cor, porque a cor também fala muito por si só, porque as pessoas, hoje em dia elas são atraídas pelo grafite e pela cor. E eu não quero levar somente cores, eu sempre trago um tipo de mensagem. Porque eu comecei hoje, eu faço trabalhos comerciais dentro de galerias, dentro de casas, etc. Mas eu comecei em muros. E para mim o muro nunca é uma coisa boa. Ou ele se separa de alguma coisa ou ele protege de alguma coisa. Então o muro em si já não é uma coisa muito boa. Então quando eu pinto no muro, eu tento levar um pouco de alegria para aquele espaço. Ou seja lá para onde for que eu pinto, eu tento levar um pouco de cor e um pouco de alegria. Eu não vejo também diferença entre a pichação e o grafite. Eu queria deixar isso aqui também como até provocação para as pessoas que vão assistir. Porque quando a gente entra na questão do que é feio e o que é bonito, a gente está fazendo um juízo de valor que é muito pessoal. Então se você acha que a pichação não é arte porque ela é feia, você está sendo muito arbitrário em desqualificar uma expressão artística só porque você não gosta dela. Independente de você querer ou não ver, e eu acho que é aí que está o grande barato, a arte te provoca a vê-la. Você não escolhe. Os principais estilos de grafite é o Wild Style, que são as formas mais emboladas de grafite, como se fosse uma pintura abstrata. Tem o estilo que é o Trail Up, que são letras bem simples. Tem o estilo que é o Freestyle, que é um estilo bem livre, que engloba personagens, paisagens, que são algo mais profundo, que são os mais vistos hoje. E tem o estilo 3D, que o nome mesmo já diz que são grafites em terceira dimensão. O break é muito forte em Petrópolis, muito forte. Apesar dele agora, nos 2, 3 anos para cá, ele está retomando o espaço da rua em si. Durante muito tempo o break foi feito nas academias, por conta dos grupos de dança e tudo mais. O break não precisava mais estar nas esquinas, estar nas praças para o break acontecer. Você era b-boy e procurava uma academia para dançar, um grupo? Então, alguma movimentação que marca o break é muito relativo, porque cada b-boy tem um movimento que se identifica mais. Para mim, eu gosto mais do Power Move, que é o Power Tricks também, que é mais os giros e tal, usa bastante o braço também, flexibilidade, é isso. E a gente tem grandes bailarinos aqui na cidade, grandes b-boys, grandes b-girls, que já dançaram em vários lugares do mundo. E aconteceram já vários campeonatos de break aqui em Petrópolis, já há muitos anos. Acho que o break sempre foi bem desenvolvido aqui em Petrópolis. Apesar de durante muito tempo ele não acontecer na rua. Atualmente, tem a galera do Liberdade Cypher, que faz todos os sábados lá na Praça da Liberdade um encontro, uma grande roda de break. E tem outros grupos que eu vejo ensaiando na rua, lá na própria Praça da Liberdade, em outras praças da cidade eu vejo uma galera resgatando essa presença do break na rua mesmo. Mas o break em Petrópolis é forte, eu considero talvez como um dos elementos mais fortes da cultura urbana. E aí E aí A gente não tem um espaço adequado para a prática de skate. A gente não tem uma política pública de incentivo ao skate. Acho isso grave. E eu acho que isso é um problema da sociedade, não é um problema de governo não. Acho que a sociedade petropolitana precisa entender o skate. Precisa entender os seus jovens. Muitas vezes o cara aponta um menino na rua, mas aquele menino não podia ser o nebo, o sobrinho, o filho dele. Entendeu? As pessoas acham que o skatista é marginal, o entalo e tudo mais. Na minha opinião, eu vejo o skate como uma terapia. As vezes eu estou estressado, pensando em trabalhar, e as vezes o que eu saio para dar uma olhada de skate assim, no final do meu expediente é o que deixa meu dia mais tranquilo. Um lugar para andar aqui na cidade, a gente está apropriado assim para andar. Está muito em falta. A gente não tem. Está precisando muito. Tem uma pista de skate aqui que é muito precária. A prefeitura nunca reformou. Já procuramos várias vezes a prefeitura, o governo aqui. Também a gente nunca conseguiu resultado nenhum. É muito ruim, é muito frustrante a gente não ter uma pista de skate que realmente incentive a prática do esporte. com qualidade, sabe? Pô, o cara ser atleta do skate board. Eu aprendi a andar de skate da forma que todo mundo aprende mesmo. Pegando o skate e tentando fazer as manobras, né? Acho que como um todo, no mundo inteiro a cultura urbana está crescendo muito, né? Está ficando cada vez mais difundida e mais praticada o skate, o break, o grafite também assim. Mas aqui em Petrópolis eu acho que ainda tem essas barreiras. Tchau! 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 Tchau!